E a gente que tá encontrando o Lhama lá na beira da estrada, tá vendo? Tem outro carro parado lá. Elas estavam bem na beirinha aqui comendo capim e agora elas foram pra dentro porque elas ficaram com medo. É, tá aqui ó. É uma família. Elas pulam a cerca? Por que eles traçavam pra cá? E pularam com uma facilidade assim como se fosse um gato. São bem novinhas essas, né? É uma espécie diferente porque parece que são tipo do mato, são selvagens, né? É, parece uma lema selvagem mesmo, né? Na verdade, quando eu fui pro norte da Argentina eles chamavam de Guanaco, que era uma ramificação. Pode ser que seja esse Guanaco aí. É, porque ele ama ela mais grandona e peluda, né? É. É, o pescoço é parecido com o pescoção, né? Sim. E olha quando. Você viu que uma cuspiu lá? Uma família. Cuspiu ou não, viu? Uhum. Cuspiu na galera ali já. Vem cá. Lindo aqui, né? É, parecia. Vale do rio aqui atrás, né? Conseguiu vê-los? Mais perto que isso? Uhum. Eu parei. Quando eu vi que elas estavam fugindo eu fiquei parada também. Ah, eu vi. Tchau, tchau. Tchau.